Estás predestinado para o êxito, a tua vida será um longo e amplo êxito, a menos que tu próprio tenhas quebrado o tal destino. Fui para a boda do Donde e a cena era de um bonde, ela olhava mas escondia a sua admiração, eu olhava e respondia com satisfação, até porque eu já sabia aquilo que ela sentia, o nome dela é Sofia e pertencia à associação, tinha a companhia de um digno não pareciação, ela passou por mim só para fazer apreciação, perdeu a vergonha começou na aliciação, inicia o coro que a sua mão macia. Não, queres ir lá para fora onde a rua está vazia? Não, prefiro o meu quarto, quer ser metes daqui, vens? Está-se pronta a desdar momentos incríveis. Ela era engraçada e a tuz era tanta, que eu fui dizer ao mar que já não vi a Alcântara, basei, já estou no quarto que a minha parceira, perguntou quantas damas tive, eu disse que era a terceira, e foi na boa, fomos à lua e nem vimos venos, éramos ingênuos, só com 16 anos, na adolescência pensamos que somos eternos, e não se pensa na consequência dos enganos. No final do coito apertei-a com o braço e no final da noite à porta eu beijei-a na face, tchau aí, queres que eu vá contigo? Não deixe estar a minha casa ali. Desceu o prédio e nunca mais a vi, que estive nem me imaginei, me preocupei assim tanto, eu sabia que iria vê-la no segundo período, voltei a vê-la em janeiro e ela puxou um bom canto da sala de convívio e disse. Não me veio o período, eu já sabia, eu já sabia, se eu soubesse não supia. Tem calma Sofia, nesse dia ela tremia e eu sentia nervosa, já fizeste o teste? Fiz e ficou cor de rosa. Presumi que era a cor que não devia ser vista, não sabia o que sentir numa emoção mista. Por um lado deram medo de ser um pai cedo, mas por outro era o orgulho que qualquer pai sente. E o aborto não ia de acordo com os ideais dela, e ela sabia que por mais que ela quisesse, os pais dela nunca aceitariam ser a voz agora. Passou a ser a minha dama oficial, foi difícil todo aquele drama inicial. O essencial agora é um sustento para o miúdo e pôr o nosso estudo suspenso. Beneficiá-lo num acordo postenso, um casório no cartório sem um fato nem vestido, só as juras de um tempo investido. No amor e no destino como o quarto fez, deu-nos uma gravidez que ia no quarto mês. Mas se houvesse um pouco mais de sensatez, as nossas vidas ainda poderiam ser as meses. Mas, mas, agora é tarde demais, a escola ficou para trás e a ecografia apresentou um rapaz. Ponderámos Nuno Bruno, Daniel ou Tomás, escolhe tu amor, por mim tanto faz. Eu gosto de Daniel, mira, rima para o pai. Disse ela bem disposta, mas na alfredo da costa ela só dizia. E é quando ele sai, é logo apresentada as mamas da mãe, com 3 quilos e 300 gramas, sem problemas. Olho como o vida ao vê-lo adormecido, a sogra diz que é parecido com o teu falecido. É o ritual da parecença à nascença, tem a visão especial de saber ver a diferença. Em sinais e ensinados pela geração anterior, numa intuição interior de quem tem experiência. Depois da criança nasceu veio a divergência, vi o romance a descer em prol da nossa descendência. Porque eu fui para casa dela, mas não fui bem aceito. Bolia para ter roupa, fraldas e leite, e ao fim do dia eu vinha feito no 8 do blues. E mais à noite saía com o mar que eu falava e refletia. Não foi isto que eu queria, mas foi o que eu mereci. Eu gosto de rap, até podia ser um bom MC. Mas rimas não pagam contas, eu tenho besto cansado. Dirás compras ao mercado com o cash bem contado. Eu só amava a criança, ela já não me atraía. Porque eu tirava a aliança cada vez que eu atraía. E esta é a altura que estou a pensar em deixá-la. Porque a gente já não fala, só discute o Portugal. Os ondes de bengala no Natal, a tocar prendas. Embrulhadas em embalagens, agora só são miragens. E num barco mar que eu disse, não mereci tanto azar. Se eu pudesse voltar atrás, iria ao Alcântor a mar. Como é possível quebrar um destino, se eu tenho o meu e cada um tem o seu? Estamos a fuga num fugareiro que figurava. Uma fuga com um tamanho que não segurava. Na 24 CBR, 600, eu vejo 6 e há mais showways e aranjos que adultos gentes. Que vibram com rateres e quem passa a vizina. Mas quem quer ver mulheres passa então no benzina. Mas só bate a partir das 4 para cima, então ainda é cedo. Agora é Alcântara e a gente já se aproxima do Pedro. O homem da porta privada, o homem que aborta à entrada ou leva à saída a quem se comporta. De forma errada e o mar que aborda ou por dentro. Porque a nossa moral depende de quem nos ponha lá dentro. A espera foi curta para que alguém viesse e fizesse o sinal ao Pedro que nos desse o acesso. No interior a música moca-se, foca-se ou faz. Pisca na pista enquanto damos a volta da praxe. Se curtes dançar e queres ter atenção, aqui não há rodas, só tens coluna, só o balcão. Mas o balcão é mais para o biomanel e as dançarinas que divulgam a pele, que apela à provocação. Faz já coluna disponível, estou com disposição. Tenho toques novos, coisas vou dar à exposição. Mas logo a seguir há uma dama subi que me pede para subir e eu não consegui fazer a exibição. Que eu queria, mas se é paparia, é bem vinda e esta não é exceção, é bem linda. A puse já não está lúcida, a música alucinou, a roça-me a mama e eu via na cama que amaleou a ela. Tem aliança no dedo, mas sem medo da dança, num contacto sensual dá-me insegurança. Mas que é que incentivo a ter início, ativo a dar-me um kiss e cativo-me fisicamente. Enquanto que ela mexe, eu mexo também, mas já veis dez boys, rode ou lhe o deixo e vem. Cachavala que eu não sei como chamá-la, então pergunto o nome e onde é que mora para puxar um assunto. É a dora dos olivais e hoje está sozinha, os pais estão fora e eu digo que ela é minha vizinha. A seguir ela pergunta, eu respondo, mas minto, sou Samuel, trabalho na junta e já tenho vinte. Ela tem vinte seis, é muito mais madura e quanto mais minto, ela é mais curto, mais matura. E não foi acompanhada, mas tenso, e ou não levar-me para a zona dela com couro que funciona. E um corpo que impressiona, beija-me imenso, e ou não que quer-me imenso. Eu vou na conversa e penso que eu não passo, de uma conquista a uma vitória, uma atração aleatória, de um destino que nos uniu no mesmo espaço. O mar passa na sala onde eu estou sentado, com um sorriso e um assinar que diz, estás orientado. A minha mão bate na outra, quer dizer, vou bazar. A cabeça dele diz sim e eu mostro o meu pulgar. Já temos cá fora e a dora já não sabe o lugar, deixou o bote e quando acha eu digo que vai devagar. Ela já dá piada, mas confessa, fica toda molhada, há de há mais depressa, conversa fiada. É o pensamento que me vem à cabeça e eu deixo que ela acelere. Só pede se vou tocar onde ela quiser e eu deixo que ela quer, abrir o meu flecha é clare. Com uma mão na direção, deu outra na minha direção. Sou um fantoche, um fetiche que adora, adora, o pendura que adora, explora na viatura. O táxi que me leva ao clima, que se eu estou quase a chegar, ela olha-me e... Cada um é alvo incessante das suas influências, sabes? E entre as influências há as boas e más, negativas e positivas. Acordo e há uma luz que me candeia, ouço sor no fundo e tenho sor de uma veia. Só me consigo lembrar de uma coluna num bar. Vem um médico que me fala da coluna lombar que nunca mais vou andar porque a partir de um acidente de automóvel em que eu fui o sobrevivente de repente. Vem num flashback desse dia, se eu sou o best manito que se fia.